Música Hora de Lobt aqui no programa e a Loft, que dá aquela bosta na nossa casa, não é? Com as peças super diferentes. E hoje nós vamos falar de um item que tem o poder de transformar qualquer ambiente que é almofada. Com certeza. Impressionante, não é, Lia? Muda muito rápido e sem a gente gastar, né? Uma enormidade. Quero dar aquele toquezinho diferente naquele meio ambiente da casa. Muito fácil, usando almofada, uma manta. Daqui a pouco troca um puffzinho junto. E já dá todo aquele toque diferente. E no caso da almofada, é impressionante como a gente pode, em cada estação, deixar a casa meio temática. É verdade. Olha o que ficou esse sofá com essas almofadas aqui. São a cara do verão. São as duas opções, né? Essas aqui bem coloridas, tu pode colocar num sofá estampado também, não tem nenhum problema. Desde que tem alguma das cores que esteja na almofada. E olha aquela ali bem troficaz também. E aquelas ali com as folhas. Olha, Lia, que maravilhoso. O verde tá muito em alta. Muito em alta, não é, Lia? E olha, a gente pensa que não, né? Olha a composição. Não. Uma cor crua, os tons de verde e a manta preta. Maravilhosa. Parece... Ah, e é preto. Mas olha como abre, né? Não, e é um jeito super em conta, assim, de tu mudar a decoração bacana. Total. Assim, um toque, não é? Total, rapidíssimo. Rapidíssimo. A gente quer mostrar pra vocês essa poltrona aqui. E ela, ali, ela largou essa almofada, estrada, chiquérima. Linda. Que tá maravilhosa. E vocês olhem como. Essa poltrona, como ela muda completamente a cara, monta a mãozada. Só de uma borzinha. Ah, fica lindo com as duas. Mas a gente quer dar aquela modificada rapidinha no ambiente. Super fácil, né? A almofada, uma manta, um pufzinho, já tá feito o ambiente novo pra estação nova. E aqui na Lobt, gente, eles têm desde aquelas almofadas mais divertidas, como essa aqui do cachorro. Eu tô apaixonada. Quem ama cachorro se apaixona. Até alguma coisa mais clássica, mais chique, mais alinhada, não é, Lia? Tem pra todos os estilos, né? É, na verdade. Porque eu acho assim, a almofada é fácil de colocar. Com certeza. Então a gente tem diversa. Tu pode até misturar uma um pouco mais clássica com alguma um pouco mais moderada. Não, e também vocês ajudam a gente a fazer essa mistura de tampas. A composição. Que é muito difícil pra todo mundo, não é, Lia? A gente até indica que as pessoas quando vêm, traz uma fotinha no sofá onde a gente quer colocar. Porque aí a gente também pode ajudar a ir montando a composição pra ficar bem bonito. É isso aí, gente. A gente vai trocar a decoração, um piscar de olhos. E a Loft não é só almofada, tem muito mais. Porque a Loft tem coisas maravilhosas pra casa. Além de um café aqui atrás, que tem brunch, sabe? Todo sábado e das 10h às 14h. Que é delicioso. Maravilhoso. Tem do lado o deck com almoço diariamente. O Loft tem tudo, né? Tem tudo. Que a gente ama. Semana que vem a gente volta direto daqui. Tchau. Tchau.